Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base das criações e os duplicantes agora estão ociosos, né? A base minha, duplicante ociosa, é difícil de ver, aproveitem esse momento, degustem esse momento. Bom, tá faltando cama pros duplicantes, porque eu tô com 10 duplicantes, eu coloquei o Jefferson pra dentro, o Jefferson Push, nosso padrinho aí, tá meio sumido, mas tá sempre por lá no grupo dos padrinhos. Cadê o Jefferson? Coloquei ele aqui, por que ele não é? Ah, o nome dele não mudou ainda, mas ele tá aqui. Cadê ele? Jefferson? Aqui. Seja bem-vindo, Jefferson, obrigado por apoiar o canal, mano. Bom, vamos lá. Lembrando que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixa seu like aí, deixa eu fechar isso aqui. A vaquinha pra compra da placa de vídeo ainda está em aberto e vai continuar em aberto por tempo indeterminado até a gente conseguir alcançar isso aí. Beleza? E sem mais delongas, vamos pro episódio de hoje. Eu queria... eu preciso aumentar o quarto, na verdade, né? Pra aumentar o quarto, eu preciso de mais um de altura aqui. Tirar esse hidrogênio daqui e aumentar isso aqui. Então, o que que eu vou fazer? Acho que eu vou remover esse acesso aqui pra cima. Eu vou tirar esse... Esse reservatório... eu não sei o que eu vou fazer, pra falar a verdade. Os Drekos ainda estão aqui de boa. Quando eles forem ser tosados, vai ser tosado tudo de uma vez. E aí eu consigo terminar os trajes, né? Porque os bichos comeram lá o meu caniço, né? Eu matei tudo também. Não sei se vocês perceberam, mas eu matei todos. Agora, aí seria interessante eu aproveitar esse... Esse espacinho aqui no tempo aqui pra fazer um... Uma exploração do mapa de 100%. Ver o que que tem em volta. Então, vamos aproveitar a questão de traje. Deixa eu ver. Tô em dúvida, hein? Aqui já é o espaço. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou explorar pra cá. Ver o que que tem pra cá. Aqui eu já consigo ver o canto. Aqui pra descer, eu preciso descer a escada... Por aqui. E eu vou descer aqui pra verificar esse lado. E vou abrir... É, se eu abrir aqui, esse petróleo desce. Mas não tem problema. Aqui embaixo já tem petróleo. Então, junta tudo. Eu acho que eu já tô fazendo a pesquisa da... Da produção de plástico. Aqui eu já consigo enxergar tudo. Se eu descer até aqui... Provavelmente eu vou enxergar o restante daqui. Vou abrir essa área aqui. Chegar até aqui. E vamos acelerar. Vamos lá. Tem trabalho agora pra todo mundo. Ou quase todo mundo. É, eu preciso esperar os caniços aqui. Não tem jeito, não. O tamanho desse Draco, mano. Huge. 50% maior. Ele dá mais carne também. Eu não sei se ele dá mais caniço. Mas eu acho que não. Eu não sei se tudo multiplica. Esse vulcão aqui deve estar pra entrar em... É, vai entrar em dormência. É a última erupção dele. Ó, terminou a pesquisa. Eu acho que é o plástico. Fabricação de plástico. Isso mesmo. Bom, comida eu tenho. Traje eu tenho. O petróleo já desceu. Deixa eu ver o que tem aqui. Opa, uma fumarola de vapor. A Persephone, acho que ela comentou que provavelmente era uma fumarola. Ela acertou mesmo. Porque tinha água perto do caniço aqui. Análise cirúrgica da Persephone. Descer aqui. O Pedro também comentou a respeito dos ovos de... Olha o tamanho desse dreco, mano. Que vergonha. Que vergonha da profissão. Olha isso. Eu não consigo nem clicar. Não sei nem onde ele está no mapa. Aqui. Tiny. 40% menor. Meu Deus. Tadinho. Deixa eu ver. Tá rolando comida. Essa água aqui. É... Tá pingando água gelada lá de cima, né? Tem problema? Não, não tem. É que eu tô perdendo gases aqui, né? Na verdade. Eu tirei que fazer pelo menos um airlock aqui pra... Pra eu fazer um airlock aqui é só eu colocar... Deixa eu colocar um bloco aqui pra fechar isso aqui. Se eu colocar um bloco aqui, ó. E outro aqui. O airlock tá feito. Porque aqui não tá vazando nada desse lado. Por enquanto tá vazando hidrogênio. Mas já já muda pro oxigênio. Depois vai o cloro. E aí vai subindo. Aí meu oxigênio começa a subir. E aí zoa tudo. Tem gente que tá dormindo sem cama. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Deixa eu ir direto pro lado de fora. Como é que tá a exploração? Beleza. Tão descendo. Nossa, tem um vulcão. É, era pra ser um vulcão isso aqui. Mas a geração do mapa engoliu o vulcão. Só ficou o magma. E tem mais uma estrutura do lado. O que que é isso aqui? Ok. Gás natural. Os duplicantes conseguem subir aqui. Conseguem subir aqui. Conseguem subir aqui. Se eu abrir aqui, eles sobem aqui. E se eu explorar um pouquinho mais pra... Acho que aqui eu vou pegar... Abrir o espaço, né? Eu vou realizar o bioescaneamento aqui. Nessa porta. E vou entrar um pouquinho por aqui, assim, ó. Confinado. Muito bom, Jana. Você está de parabéns. Eles conseguem, né? Os duplicantes, eles conseguem. O Pedro comentou aqui a respeito da larva pura. Mas no momento eu não tenho como ir lá, mano. E também a larva pura... Atualmente não vai fazer muita diferença pra mim, não. Comida não tá sendo problema. Tá sobrando... Comida. Acho que eu posso desbloquear isso aqui já. Por que ele tá dizendo que... Não tem água? Chegou um dupe. Vamos ver. Bombadeador de adesivo. Bombadeador de adesivo. Espalha brilho. Construção sete. E não escava. Hum... É um bom dupe. Eu vou pegar. Vou pegar. Deixa eu só ver a minha lista aqui, rapidinho. Alexandre, Jana, Gretchen, Bruno, Juan, Cristian, Gabriel, Renato, Pedro e Lara. Quem é a Lara? Não, Lara é o Jefferson. Não mudou o nome ainda. Deixa eu ver. Pera aí. Vou pegar esse aqui. Calma aí. Marabézio, 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 Marabézio é um dos primeiros inscritos do canal. Ele, o Gabriel Balardinho. Janna também é das antigas. Pessoal que acompanhou aí as primeiras lives do canal. Os primeiros vídeos. O Marabézio, ele é construtor. Mas é o primeiro que ele entre carregando. Porque já já ele vai ter que vestir traje. E aí eu vou ter três construtores na base. Que é ótimo. Mete o dedo na viola. Ah, veio pegar carvão. Tá, mas agora eu tenho onze duplicantes. E só tenho oito camas. Né? Essa conta aí não tá fechando. O que eu posso fazer pra lidar com esses duplicantes por enquanto? Eu vou ter que ajeitar esse lado aqui, mano. Não tem jeito, ó. Eu preciso ajeitar esse lado aqui. Então pra eles não ficarem sem cama. Oito, nove, dez, onze. Aí aqui eu consigo pelo menos fazer um dormitório meia boca ali pra eles. É, mano. É o que tem pra hoje. Eu vou tirar isso aqui daqui. Onde eu ponho essa tranqueira? Eu não posso construir em cima de andame? Por enquanto eu não vou fazer o... Como é que é o nome? É, eu não posso fazer isso em cima de andame. Por enquanto eu não vou fazer o monumento. Peraí, deixa eu trocar pra bloco de malha. Fazer uma transferência rápida aqui. E aí eu já começo a mexer nessa parte. Então o quarto ele vai ter... Deixa eu fazer uma cópia aqui rápida. Este aqui... É o quarto. A altura dele... É essa aqui. Tá, então eu tenho que subir... Na verdade são mais dois quartos, né? Pra fechar a altura certinha. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar isso aqui aqui. E vou colocar isso aqui. Aqui. Nossa, deu certinho na altura do vulcão ali. Pensa no cara cagado. Isso aqui eu vou... Tirar por enquanto. Eu preciso tirar esse acesso aqui, né? Eles tem que chegar ali com o traje. Deixa eu tirar aqui estruturas. Vamos lá, vamos mexer nesses quartos aqui. Que eu não gosto de duplicante dormindo no chão. Eu não ligo pra machucar a duplicante. Mas tem uma coisa que me dá raiva. É ver duplicante sem cama. Porque eles ficam lentos. Eles dormem no chão e perdem... Perdem agilidade. E eu não gosto de duplicante lento. Aí, beleza. Opa! Aqui já deu ruim. Já deu ruim aqui. Essa bomba aqui tinha que estar ligada. Eu pedi prioridade pros trajes de lá. E aí esses trajes aqui vão começar a ficar sem... Mas até encher aqui. Depois que encher esses trajes aqui, aí volta ao normal. Só precisa encher essa... Ligar essa bomba aqui de novo. Pra ela puxar o cloro. Tá vendo? Acumulou bastante cloro aqui. Porque o cloro que estava aqui subiu. Porque o petróleo que caiu lá de cima fez o dióxido de carbono subir. E empurrou o cloro pra cima. E o cloro veio pra cá. Explicando o que aconteceu. Eu tava dando uma olhada depois na edição. E parece que foi que aquela bomba de vapor veio daqui, né? Veio daqui de um aquabub. Isso aqui vai me atrapalhar. O aquabub tava quente. E isso é um problema, né? Não fazer essa troca, né? De ele pegar a temperatura que ele tava quando foi pego. Aí fica difícil, né? Você tá preso, né? Parabéns. Aí, beleza. Ok. Falta muito aqui? Não. Tá terminando já. Agora eu posso... Desconstruir isso aqui. Eu vou tirar esse andame aqui, ó. Pra não ter risco mesmo. Como é que você passou aí, mano? Como é que você chegou aí sem traje? Ô, Jana. A Jana tá doida pra se matar, né? Dormiu de novo. Fez uma bagunça, Jana. Parabéns. Jana tá dando muito trabalho ultimamente. Ela não era assim. Ela era a linha de frente, pô? O que tá acontecendo, Jana? Tá cansada? Não aguenta mais as ordens? Parece que já tá fazendo mais traje, já. É, já tá fazendo. Não, Jana. Ela não foi embora, mano. Prendi a Gretchen pra tirar a Jana daqui. Aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Você vai ter que quebrar ali embaixo ali, Gretchen. Vai ter que quebrar ali pra Jana cair. Isso, boa. Salvou ela. Nossa, mano. Que trabalho, hein? Agora tem que tirar a Gretchen daqui, coitada. É, esse dano de sobreaquecimento aí. Ah, tá. É porque caiu petróleo aqui. Misturou com as coisas quentes que já tinha aqui no chão. Só esperar esvaziar aqui. Não tem problema, não. Quem é que tem ponto pra distribuir o Christian? Já pode... Operar aqui. Engenharia elétrica. Colocar ali também com o chapéu aqui. Depois ele vai pra mecânica. Agora eu te tiro daí, Gretchen. Você salvou a Jana. Você merece. Aqui, ó. Ó a temperatura desse hidrogênio. Tranquilo. Aqui em cima aqui eu vou ter que isolar. Porque se os duplicantes vão... Esse bloco aqui tá completamente errado. Esse bloco aqui tem que ser isolante. E pra tirar esse hidrogênio daqui, o ideal seria trocar esses dois blocos por um bloco de malha ou bloco permeável ao ar. Só pra esse hidrogênio quente ser empurrado daqui. E eu consegui fechar essa parte de cima aqui logo de uma vez. Porque aí eu vou passar a trabalhar com o traje pelo lado de fora aqui. Dá pra descer essa água? Dá pra descer essa água. Ninguém veio aqui apertar o botão. Isso aqui sai. E aí eu vou obrigar esse hidrogênio que tá muito quente aqui a subir. Né? O oxigênio que tá aqui também tá muito quente. Mas a gente vai regular essa temperatura. Deixa eu ver se eu tô pesquisando aqui já... Energia renovável. Ah, eu já pesquisei, pô. Pesquisei já. Deixa eu ver. Tem muita água aqui, ó. E aqui tem muito vapor. Só que esse vapor tá diminuindo a temperatura. Por causa dessa parte de baixo aqui, ó. Mesmo aqui estando muito quente, ó. Aqui tá 1200 graus. Não consegue passar a temperatura o suficiente do que ele tá trocando desse lado aqui, ó. Isso aqui era um bioma de gêlata. Esvaziou? Esvaziou. Pode desmontar. Pode tirar essas tubulações. É, mano. Fácil não. A Jana quase foi. Pode vestir traje já também agora. Deixa eu colocar aqui. Não posso esquecer de mudar isso aqui. Pra somente com vagas dos dois lados. E aqui eu tenho que esperar os trajes serem fabricados. Quanto tá a escama aqui dos Drekos? 70%. É, demora mais porque eles não tão domesticados, né? Será que vale a pena pôr uma estaçãozinha ali pra ele ficar domesticado? Aí eles vão morrer de fome. Assim eles não morrem de fome, tá? Desse jeito aqui eles não morrem de fome. Eles morrem de idade mesmo. Super produtivo. Artista de balão. Artista de balão. Então. Semente da alegria. Essas terras aqui. Pega a terra poluída e leva aqui pra baixo. Eu não vi nenhum caranguejo ainda. Ah, tem um aqui. Beleza. Já vi as topeiras. Ah, as topeiras estão fazendo... Estão comendo terra. Posso desligar já aqui. Tem 300 e... Tem mais oxigênio do que cloro aqui dentro. Fazer um filtro aqui depois. Pra tirar esse oxigênio e mandar pros trajes. É porque tá consumindo muito. Porque você tem que lembrar que toda vez que cada estação de traje que você faz. Ela vai armazenar 200 quilos. Então, demora um pouquinho pra estabilizar. Ó, tá vendo? Agora já tá indo o oxigênio só pro lado de lá. Aí daqui a pouco vai encher tudo isso aqui. E aí vai estabilizar. E aí vai parar o esquema. Eu esqueci que se eu colocasse uma ponte aqui, ele puxasse gás diferente. Ia travar. Aí eu tirei a ponte e fiz isso aqui, tá? Esqueci do... Esse pequeno detalhe. Tira isso aqui, tira isso aqui. A Jana já voltou ativa? Isso aqui. Eu tenho bastante carvão, né? 76 toneladas. Como é que tá a exploração aqui pra baixo? Hum... Ok. Mais uma estrutura aqui. Reservatório de petróleo. Vamos continuar essa descida maluca aqui. Esse aqui eu vou desconstruir. Esse aqui também. E tem dois confin... Ah, mano. Esse duplicante tão que tão hoje. Ah, você tá brincando que é a Jana, mano. Você tá de sacanagem comigo, Jana. Pior que vai acabar o oxigênio dela ali. Alguém consegue chegar aqui rápido? Acho que não. Qual seria a mané? Peraí, deixa eu... Deixa eu observar aqui. Ela não escava? Como é que ela chegou aqui? O ideal é ela mesmo construir a saída dela, né? Tem material pra você construir isso aí? Não tem. Tem ferro aqui. Com ferro você consegue construir... Um andame. E aí, tirando esse andame daqui... Você consegue cair lá pra baixo, né, Jana? E como é que ela saiu daqui se vestiu? E eu não tô entendendo o que que a Jana aprontou. Ela tava completamente machucada. Ela simplesmente levantou da cama e falou assim... Não, eu vou me matar. Aí, olha o que ela aprontou. Desuou a base toda. Preciso matar essas topeiras. Ah, a cama dela. A topeira jogou terra em cima. Em vez dela trocar de cama... Entendi. É porque a topeira zoou a cama dela. Ó o oxigênio já descendo de novo, ó. Porque vai começar a encher as saídas aqui, ó. Já tá nesse traje, já. Aí, tô quase conseguindo isolar. Nossa, olha a temperatura disso aqui. É que o material que tá caindo aqui também tá quente pra caramba, né? Eu preciso fazer uma limpeza aqui, ó. Vou deixar eles tirarem tudo. Com a prioridade 9 aqui. E vou copiar de novo. Com o padrãozão. Colar. Colar. E aí, vou pôr prioridade 9 agora. E aí, eu preciso limpar isso aqui. Onde é que eu mando essas tranqueiras? Vou pôr aqui do lado de fora mesmo, que tá mais fácil de trabalhar. Vou abrir aqui e aqui, ó. E aí, eu consigo tirar esse material quente daqui de dentro. E aí, fica mais fácil de isolar essa temperatura. Colocar aqui mesmo. Esses blocos aqui, eu tenho que trocar por isolante, né? Não é a Jana não, né? É o Bruno dessa vez. Pior que já acabou o oxigênio do traje dele. E agora ele tá morrendo de fome. 700 calorias. Some daí, seu vagabundo. Estressado, com fome, sem oxigênio. Maluco, Bruno. Ó. Zoado. Ok, agora precisamos fazer uma limpeza aqui. Deixa eu tirar esse bloco aqui, esse bloco aqui. Porque senão eu não consigo acessar aquele material quente. Aqui tá tudo ok. Piolidade 10 nessa construção. Essa areia aqui não tá tão quente, esse material. E eu acho que eu já posso tirar esse acesso lá pra cima. Aqui é tudo. Coletar somente. Prioridade. 10. Deixa eu só terminar de escavar o que tem pra escavar aqui. Que tem um pouquinho de material quente ainda. A Jana tá quase curada, muito bom. Deu um trabalhinho a Jana nesse episódio aqui. Fazia até porque a Jana não dava esse trabalho. Ok. Lá vem a Gretchen. Agora é a vez dela, né? Se matar. Cada uma tem sua chance aqui nesse mapa. As motos aqui. Aqui não tem problema ficar na prioridade 10, porque eu não coloquei nada pra... Pra... Caramba, como é que é o nome? Eu não coloquei nada pra ser coletado. Então não tem problema. Como é que estão essas escamas aí, mano? Vai liberar? 75%. Já estão fazendo aos poucos já, porque... Ah, é que estranho, né? Colocou um traje aqui. Parou a produção. Falta 8. Segundo consta, na lista aí, falta 8. Então 8 foram fabricados. Então aqui os 8. 2, 4, 6, 8. Tá certo. Faltou caniço mesmo. O bichinho lá me lascou. Lagu. Filha da mãe. Ó, deu certinho aqui. Então, o próximo quarto vai ser nessa linha aqui. Os próximos quartos, né? E cada um vai ter sua caminha. Isso aqui eu tiro. Eu tenho petróleo e petróleo bruto aqui pra ser removido também. Eu deveria fazer o quê? Tirar um de altura daqui. Tirar um de altura daqui. E colocar torneiras pra descer. Pra jogar esse petróleo lá pra baixo. Já que eu tô mandando o petróleo pra cá. Já junta tudo num lugar só. Hum, hum, hum. Tá vazando magma aqui. Ou é um vulcão. Meu, olha a quantidade de fósforo que tem aqui. Olha aí, ó. Olha o perigo. Olha o perigo aqui, ó. 107 graus o aqua bulb aqui, ó. 135, 138 e 133. Eu vou ter que cancelar isso aqui, ó. Vou ter que tirar daqui. Vou ter que cancelar. Vou ter que colocar em outro lugar. Senão vai dar muito ruim. É, encheu os trajes. Muito bom. Aí agora a pressão do oxigênio volta... Volta ao normal aqui. Caramba, eu tô produzindo muito mais comida do que eu preciso. E eu só tenho uma geladeira ligada. Semana que vem eu vou providenciar a área aqui do... Do... Do refeitório. Eu quero só finalizar esse quarto aqui hoje. Chegou mais um. Artista de balões. Bombardeador. Critop's party. Esse aqui é... Com terra poluída, né? Hum, eu já posso começar a cultivar isso aqui. Ele é o substituto do cogumelo de limo. Alimentado com terra poluída. Você pode fazer uma produção de... É... De álcool. E alimentar com... Com a terra poluída que ele gera. Acho que aqui já foi, né? Deixa eu só acelerar isso aqui. Construção. Fazer o que falta. Esse daqui eu vou abrir aqui pra tirar esse material daqui de dentro. E aí conforme eles forem construindo... Só preciso que abra aqui, ó. O hidrogênio quente saiu daqui, ó. Tava a 200 graus, já tá a 130. Tá vendo? Vai controlando, controlando. Isso aqui eu tenho que fechar pra cá. Que vai ser o limite da base. Da altura da base. Deixa eu só descer esse ovinho aqui. E vamos limpar aqui dentro. K10. Torneirinha aqui. Torneirinha aqui. Petróleo bruto. Petróleo bruto. E petróleo. Prioridade 10 também. Essa torneira também. Prioridade 10 aqui também. Só pra acelerar esse processo aqui. Só pra acelerar esse processo aqui. A temperatura... Nossa, tem petróleo 86 graus aqui dentro, ó. Meu amigo. E não é pouco, não. Dentro do quarto. Qual seria a melhor maneira de tirar isso daqui? E pior que aqui é dentro do quarto, onde tá sem traje já. E aí, deixar eles limpar. E aí, depois eu regulo a temperatura aqui. Na manhinha. Acho que é isso. Aí, já estão limpando já. Beleza. É isso aqui. Aí, na semana que vem, eu vou trabalhar com a parte daquele refeitório ali pra gente ficar livre, enfim, né? O Pedro vai carregar. O Jefferson já tá no carregamento melhorado. Marabessa tá de boa. Acabou de chegar. E acabou meu carvão. Porque eles não reporam aqui. Porque eu coloquei prioridade 10 aqui em cima. Bom, é isso aí. Vou finalizar esse episódio por aqui. Os quartos estão prontos. Pelo menos do lado direito. Dos quartos estão prontos. Ainda falta a decoração e tal. Esses detalhes aí. Mas o grosso aqui já foi feito. Já tô isolando já. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.